E aí e E aí E aí E aí São Paulo e filhos, e... ... e o povo está aqui no mundo. E o cara é o cara. E o cara é o cara. E o cara é o cara. 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 Não. O cara é, está quieto. Não temos muitas coisas. Não tem tempo a Gente, mas o tempo a gente acha. Hadas de ver ny? Se vê no próximo dia. o primeiro que o Alcorabalça o Alcorabalçal também recebeu O Alcorabalçal que saiu a Alcorabalçal O alcorabalçal é o Prunho de Marçal que saiucar no Larçal e a ele do Alcorabalçal então o Alcorabalçal que saiu ... ... ... ... ... A gente quebresou aí no lugar para o espaço. E é isso que eu vou achar para uma estrada e eu venho de Estrada para o quarto. Enquanto eu sou o que é a gente que vai para trás para o Estado. Por isso, eu sou que eu quero estar aqui. Eu vou falar como Belén. Eu não pra ninguém falar com a finalidade. O que é isso? Então, eu estou com a mesma coisa, só que eu vou colocar lá a cirefíl e, Então, eu acho que é um momento de conectar o seu corpo, porque eu não vou conseguir esse vídeo. A gente vai ver que eu estou aqui no segura. Eu vou fazer o meu segura, não vou usar o meu segura. Muita Muita O que é que eu quero estar aqui Eu sei, eu quero ir embora Eu quero ir embora O que eu estou deixando Um abraço 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. 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 E a última que eu toco no clube o tempo, Sula é a liga, a liga a liga. A liga a liga, a liga a liga, 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 a liga. Ítive ali, a liga, a liga. Pois é, eu vou te 3 a veille ca traditions de si, O que é isso? e 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 o que eu vou falar nipaká-se no yá-más-yá. Mas e não pmathá-ná-te-kuma-ta-ma-tá-tá. Tanto que eu não fiz apais. Para evitar o teu poder, por exemplo, não o cheio, o que eu vou dizer para você? Aí, eu, unha. O cara é o tomo no mundo que lhe dá para o mundo. Não é? É o que você está? É? 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 O que é que eu soube? E aí isso, o livro que eu tenho aqui, mas daí aulas, a partir de uma aliada uma aliada, a partir de uma aliada, a partir de uma aliada, a loco, a partir de uma aliada, é... O que é o que é o que é? . . . . . Eu vou te de rexar a barulher, senão eu vou te de rexar, eu vou te de rexar. Eu, eu te trago, eu vou te rexar. 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 Nós estamos indo para nós. Nós, nós vamos nos dizer. Eu vou te rexar, eu vou te rexar. e aí no car a 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